Olá pessoal, sou Mário da Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 3 do primeiro ano do Ensino Médio de Arte da semana 3. O tema é estudos sonoros. O som é uma onda mecânica. Isso significa que as ondas sonoras precisam de um meio para se propagar e que se propagam por meio das vibrações de suas moléculas. Suas propriedades são bem particulares. Podemos agora conhecer algumas delas. Frequência. Quantas vezes um determinado evento acontece em um determinado tempo? Por exemplo, quantas vezes você pega no aparelho celular por dia? Pegar no celular é o evento. O dia é o tempo em que o evento acontece. Chamamos isso de frequência. Foi o físico Henrique Hertz que desenvolveu uma maneira de medir as vibrações produzidas pelas fontes sonoras em comparação a determinada quantidade de tempo. A frequência vai nos indicar se o som é mais grave ou agudo. Sons agudos possuem frequências maiores e sons graves possuem frequências menores. A voz feminina, que é um som agudo, costuma possuir frequência menor que a voz masculina, que é um som grave. Volume ou intensidade. A intensidade sonora está associada àquilo que nós chamamos de volume. A diferença entre o som intenso ou forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Por exemplo, é errado dizer que o som está com volume alto ou baixo, pois a altura não está ligada à intensidade, e sim à frequência de grave e agudo. O correto seria dizer que o som está com volume, com muita ou pouca intensidade. O timbre. O timbre de um som se caracteriza pela qualidade ou colocação do mesmo. O timbre mostra a forma física, que é o desenho de cada onda. Ele nos permite distinguir sons de mesma frequência. Podemos ter dois instrumentos musicais que emitem a mesma frequência de som, mas que possuem qualidades diferentes. Para ficar mais fácil o entendimento, podemos associar a qualidade com o que gostamos ou não gostamos. Duração. Está relacionado com um som curto ou longo, e mostra a duração da vibração do objeto que produziu a onda sonora. Vamos à atividade. Número 1. Marque V para verdadeiro ou F para falso. O volume sonoro é caracterizado pela altura, volume baixo e volume alto. Essa é falsa. O som é uma onda eletromagnética que precisa de um meio para se propagar. Essa é falsa. Pois o som é uma onda mecânica. O som agudo tem maior frequência que o som grave. Essa é verdadeira. Então, a sequência correta é a letra C. F, F, V. Número 2. Duas ondas sonoras possuem o mesmo tempo de propagação. Entretanto, a onda X possui mais vibrações em zigue-zague que a onda Y. Qual onda tem maior frequência e justifique sua resposta? A onda X tem mais frequência, pois possui mais vibração do que a onda Y no mesmo período de tempo. Número 3. Assinale-lhe a resposta correta. A letra correta é a C. A fonte sonora vai interferir diretamente na frequência de uma onda. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.